Ei Johnny, fala aí samurai, dá pra louco Bagulho é louco meu parceiro, eu chego aqui improvisado E eu sou o nego drama fechado junto com os aliados Aí, te mato na levada É o caveirão que badiu o salteiro semana passada Se rima no meu papo, eu rima no momento Bagulho é muito louco, eu chego aqui desenvolvendo Eu sou o nego drama, mas eu vou prosseguir Ei Johnny, achei a pessoa que tem mais mente que você Eu mato na levada e eu não me canto Seu aparelho parece até a ferradura do pé de pano Mas hoje que eu te dou uma força Se liga meu parceiro, eu rima de dia e de noite Fazendo freestyle e aqui formando Eu sou o nego drama, chego pesado aqui assimilando Sabe por quê? Eu sou freestyleiro Você é marceio que Jedi e bando com esse chapéu de boiadeiro Então se liga, eu chego improvisando Você é marceio que desceu no ponto errado e ia andando Direto de região, GBC, Pelé 45 segundos Aí Batalha do Pai Aí Meu seu nego drama, ser comédia, eu sigo na improvisação Seu nego drama, ser comédia, só que eu faço a ação Meu mano, na moral, eu vou chegar nesse freestyle Na moral, moleque, que eu rio até em braile Aí, na moral, vou te falar A tua casa pegou fogo, só que a tua mãe que fez nevar Meu mano, tu não entendeu nesse versado Só você ver que no momento, mato improvisado Meu mano, na moral, sigo no clima Cê quer falar de casa, meu parceiro, a sua virou uma neblina Eu vou chegar nesse freestyle aqui já te matando E no freestyle, mano, sabe, eu vou aniquilando Aí, na moral, sigo na improvisação Não entendo por que cê compara um pé com um busão Qual foi dessa parada, tu idiota? Com agulha doido, mano, na moral, que você só fala lorota Aí, teu nego drama, na moral Eu vou chegar nesse freestyle, mano, fazendo o essencial Seu nego drama, na moral, você tá de devorte Cê tá cansado, amigo de Tamasacó, de Pauroce Aí, meu mano, eu vou chegar nesse versado Só você ver que no momento, cê vai ser humilhado Você é o nego drama, eu tô tranquilão Cê não me deu o ataque, não tem resposta nem informação Aí, cê não tem informação Eu vou chegar aqui no freestyle, mano, fazendo meação Aí, já que é informação Só que, moleque, na moral, você não informa nenhuma ação Aí, na moral, cê não entendeu nesse versado Só você ver que no momento, cê tá deslocado Aí, tá deslocado, na moral, todo respeito Tá deslocado, mas duvido deslocar teu benção Aí, meu mano, isso parece uma carne moída Pra você ver que no momento a mente frita É uma carne moída Você é uma piranha, é uma carne moída Ou é uma picanha Meu mano, na moral, vou chegar nesse momento Pauro, rapaz, perdeu essa porra Não é um vacilão, hein Tem lugar um papo de vacilão Paué, rapaz, tê é gordo, tê é feio Que é bastante tempo, come ninguém Deixa eu te falar Eu pego aqui do bag e agora vou te matar Minha vaza pegou fogo, rima na moral Tu é gordinha, minha mãe queria assar um chester de natal Bagulho é muito louco, se liga na visão Tu tá ligado, eu chego neguinho, tô tranquilão Para de falar de orocha, o cara nem tá Não deu pra puto, caralho, tu é cuzão Larga de ser um baba ovo Se liga, eu rima aqui no momento, desenvolvendo Tu tá ligado, mano, neguinho, tem puro talento Você é um baba ovo, a rima é rara Daqui a pouco de travesseiro faz o saco do cara Se liga, meu amigo, eu rima no momento Tu tá ligado, mano, eu chego aqui desenvolvendo Você é o pernete, tipo guerreiro de perto Tá ligado, meu parceiro é a mavinha Quero rolar, aí parceiro Mando na palhinha, tenta Enrolar de queijo, presunto e aqui é uma coxinha Se liga na parada, eu mando na levada Nego drama vai chegar no parceiro Sem decorada, sabe por quê? Eu não sou artista, oral B Recomendação número um dos dentistas E nove em cada um dos dentistas Enquanto recomendo o Colgate Rapaziada Última batalha da noite, correto, Jefim? Da primeira fase? Última batalha da primeira fase, também tô cansado Então eu quero muito barulho para quem gostou mais da rima do MC Nego drama Então faz barulho quem gostou da rima do MC B, né? Boa, Jefim